Contagem, um, dois, três e já tem! É segunda, sexta, gravo novelar o sete Enquanto o tú e Nico tá medindo a diabetes E aí Pini, eu tô quietinha, que quem fala é o tú e Nico Eu já tinha 80 filmes, tudo já tava no Pini Vai, Bruninha, vai, Bruninha 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 Tônico, se tu acha que teu funk me ameaça Eu não vou me preocupar, o meu fã clube te escoar Fã clube é qualidade, não é quantidade Vini, eu te excubi, metodonava Obrigado.